Esqueço até de mim Já beijei outra boca e não arrepiei Já deitei a outra cama e não me saciei Onde eu te deleto pra sempre da minha mente Esse jeito de amar sem se apegar Pra mim não dá, pra mim não dá Dia vai, dia vem, viciei, não tô bem Tô escravo desse amor E foi beijando sua boca Sem roupa, sua louca Que o malandro se apaixonou Que o malandro tomou chá de amor E foi beijando sua boca Sem roupa, sua louca Que o malandro se apaixonou Que o malandro tomou chá de amor Tomou chá de amor Peguei minha nave, rodei a cidade Eu 120 na estrada pensando em você Seu crime favorito é me matar de tesão Ela é vício, ela é droga, ela é sensação Esse jeito de amar sem se apegar Pra mim não dá, pra mim não dá Dia vai, dia vem, viciei, não tô bem Tô escravo desse amor E foi beijando sua boca Sem roupa, sua louca Que o malandro se apaixonou Que o malandro tomou chá de amor E foi beijando sua boca Sem roupa, sua louca Que o malandro se apaixonou Que o malandro tomou chá de amor Tomou chá de amor Sua boca, sem roupa, sua louca Que o malandro se apaixonou Sua boca, sem roupa, sua louca Que o malandro tomou chá de amor